O governador José Evo Sartori reuniu-se com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, em audiência mediada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, em Brasília, para tratar da liminar que altera o cálculo da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O que nós defendemos aqui foi o seguinte, de que não adianta, não existe ajuste fiscal e nem equilíbrio financeiro para a União, com estados completamente falidos e endividados totalmente. Precisamos criar uma condição bem melhor para guardar recursos para investir na segurança, na educação, na saúde e na infraestrutura. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental emitiu a licença que permite a ampliação do aeroporto Lauro Cortes. O projeto prevê um novo terminal de passageiros, a implantação de uma sessão contra incêndios, o edifício garagem e o aumento da pista. Inaugurada a subestação de energia da Coprel, em Tapejara, o empreendimento vai garantir o atendimento à demanda de energia da região nordeste do Estado para os próximos 15 anos. O Centro de Saúde Dr. Demetrio, inaugurado em Tapejara, envolve várias especialidades médicas e trata o paciente de forma integrada pelas diversas áreas da saúde. O governador José Evo Sartor inaugurou a pavimentação asfáltica do trecho de 14 quilômetros entre Tapejara e Santa Cecília do Sul, na IRS 430, na região nordeste do Estado. Foram investidos mais de R$ 10 milhões na rodovia, com recursos do Programa de Acessos Municipais do BNDES. O Governo do Estado formalizou a ordem de início do contrato de restauração e manutenção de rodovias da região de Erechim. O contrato prevê a recuperação completa de 170 quilômetros de rodovias, com investimentos de R$ 78 milhões do Banco Mundial.